Olá, sou a Ana Moraes e estou aqui para te ajudar a descobrir que o movimento é uma excelente maneira para construir as tuas capacidades físicas, diminuir a probabilidade de doença e reforçar a tua saúde e sentir-te bem contigo própria. No vídeo de hoje, trago-te as 3 perguntas que mais me fazem. Pergunta número 1. Com que frequência me devo mover? Os estudos recomendam um mínimo de 5 sessões de 30 minutos por semana ou 3 sessões de 50 minutos por semana. Mas, idealmente, devemos ser ativos todos os dias. Pergunta número 2. Qual é a melhor hora para treinar? Eu recomendo treinar de manhã se os teus horários o permitirem. Todos temos vidas preenchidas e temos tendência a acumular desculpas ao longo do dia. Portanto, despachar o treino logo pela manhã garante que é feito. Mas o mais importante que treinar de manhã é escolheres uma hora a que podes e sejas consistente com essa rotina diária, seja a que horas for. E a pergunta número 3. O que devo comer? Esta é das perguntas que mais me fazem e a resposta é... Eu não sou dietista. Se precisas de ajuda, deves procurar um profissional na área. Pessoalmente, conheço 3 profissionais que te posso recomendar e que vou deixar aqui na caixa de descrição. É a Neide, o André e o Carlos. Pessoalmente, eu não faço grandes restrições e como em moderação todos os alimentos. Mas o que funciona melhor para mim e para os meus objetivos é ingerir uma grande quantidade de vegetais frescos, carnes magras, ovos, peixe e marisco e adapto os hidratos de carbono ao nível da atividade física do dia. Por exemplo, se tenho um treino mais pesado, com mais nível de dispêndio energético, incluo hidratos de carbono nas minhas refeições principais, como por exemplo, o arroz, batata doce e aveia. E por hoje é tudo, meninas e meninos fitos, deixem as vossas dúvidas acerca destes tópicos aqui nos comentários em baixo, que eu vou responder a toda a gente. Ou mesmo que sejam tópicos diferentes, não faz mal, escrevam a mesma e eu vou incluir nos próximos vídeos. Até para a semana, mantenham-se em movimento.